Em algum momento na vida, a gente vai ter que escolher entre a liberdade e o segurança. Ah, eu decidi ter sucesso, eu quero ter sucesso. Sabe o que você quer mesmo? Aquilo que eu tenho hoje é decorrência do que eu faço. O que eu faço determina o que eu tenho. Se eu não faço, eu não vou ter. As pessoas estão tão travadas para tomarem decisões. Tem medo que não entenderam que estabilidade não existe. Você tem que ser maestro da sua vida e não prisioneiro dela. O mundo não é dos que falam, o mundo é dos que fazem. Estabilidade não existe. Por que que algumas pessoas têm vidas incríveis, enquanto outras pessoas têm vidas miseráveis? Quando você entende que estabilidade não existe, você vai aproveitar cada segundo da vida que você está vivendo. Você se afasta mais da covardia, porque quem busca estabilidade, achando que ela existe, pode estar perdendo uma oportunidade de conquistar mais da vida, de ser alguém melhor, simplesmente pelo medo do risco. Então, quando você olha pessoas que tiveram um extremo sucesso, qual a diferença deles para aqueles que não tiveram resultado? A ação. A ação é a maior diferença. Sucesso é uma decisão. Você decide todo dia, quando você acorda mais cedo para estudar. Você decide a cada minuto. E agora, você está decidindo. Então, o jardim é lindo, não é porque ele é lindo, que ele está lindo. E permanecerá lindo se você cuidar dele. Para eu ter resultado na minha vida, tem uma batalha acontecendo. Isso é muito importante, né? Qual é a batalha? Foco versus distrações. Você não vai deixar que ninguém, nunca mais, fale que você não é capaz. Você não conquista algo pelo qual você não luta. Ou seja, para você conquistar alguma coisa, você tem que lutar. Você concorda que o que eu planto, eu colho? Você concorda que eu não posso plantar maçã e colher abacaxi? Então, as minhas ações é o meu plantio. A minha colheita são os meus resultados. Se você está colhendo algo que você não quer na sua vida, é o que você está plantando errado. Você decide ter sucesso a cada minuto da sua vida. Você decide quando você monitora as suas emoções e você percebe que você está com medo, mas você vai com medo mesmo. É assim que você decide. Porque o desconforto do crescimento dói. Se não está doendo, não está crescendo. É assim que funciona. Você vai ter que ter algum sofrimento para que você cresça. Então, como é que você tem que fazer para virar esse jogo? Você tem que comandar a fonte, que são as suas emoções, e saber lidar com ela. Você tem que se tornar uma pessoa que comanda as suas emoções e os seus sentimentos. Você vai conseguir fazer tudo o que você quer. Você vai ser senhor do seu destino. Você vai ser senhor da sua vida. Eu posso garantir a você que a dor do crescimento, o desconforto do crescimento, ele vale a pena. E lá na frente, você vai desfrutar daquilo que você se dedicou e daquilo que você plantou. Lá na frente, você vai colher. Rotinas extraordinárias trazem resultados extraordinários. Você não vai deixar que ninguém nunca mais fale que você está indo no caminho errado. Quando você é maestro das suas emoções, você chega onde você quiser. Pare de mentir para si mesmo. Pare de inventar histórias e desculpas. Quando você tem algum problema na sua vida, você resolve. Se você estivesse realmente cansado ou cansada, cansado de tentar, cansada de não ser feliz, cansada de não viver a vida que queria viver, você faria o que fosse preciso para conseguir chegar lá. O que estou cansado de ouvir é as pessoas reclamando sem fazer nada para mudar. É hora de crescer. As desculpas são o caminho mais cômodo para quem não quer fazer nada, para quem gosta de dar desculpa. Quem quer fazer alguma coisa, quem quer fazer diferente, faz diferente. Faz o que tem que fazer. Tudo à sua volta vai mudar quando você mudar. Muda a tua mente, muda as suas atitudes, muda as suas ações. E tudo à sua volta vai mudar. Não vai ser nada fácil. Mudar não é fácil. As pessoas não mudam, porque não tem objetivos claros. As pessoas perdem a guerra, as pequenas batalhas do dia a dia. Começa com o dia perdido de estudo, de exercício. E outro, e mais outro. E tudo vai por água abaixo. Por quê? Porque a maioria das pessoas não pensa no longo prazo. E aí não enxergam que estão falhando, que estão decaindo, que estão regredindo. Passo a passo, até o fracasso. Vou falar o que ninguém te fala. Você não consegue ter disciplina. Você desiste. E para no meio do caminho. Porque você é preguiçoso. Você não consegue perceber que isso está te levando para o caminho da mediocridade. Aos resultados da maioria das pessoas, desse jeito você vai acabar assistindo, sentado, o sucesso dos outros. Não consegue perceber que a preguiça toma conta. E não consegue cuidar de si mesmo. Quando a mente relaxa, você se perde. Quando você encara as dificuldades. Quando encara seus medos. Quando encara seus monstros. Suas fraquezas. Seus pontos fracos. Você começa a calejar sua mente. É assim que você cresce. Para cada nível que você avança. É mais um obstáculo. Um obstáculo mais difícil. Um leão maior para enfrentar. É o trabalho desse leão te desafiar. Criar conflitos na sua mente. Te causar medo. Insegurança. Para te fazer desistir. Porque são essas coisas que vão te testar. Esse é o seu treinamento. Passe por cima de cada leão. Não pare. Todo mundo quer sucesso. Todo mundo quer vencer na vida. Mas a maioria não quer trabalhar por isso. Todo mundo quer as recompensas. Mas ninguém quer se sacrificar. E quando vem alguém que faz sucesso. Que atinge os objetivos. Dizem. Ah, ele teve sorte. Ela teve sorte. E põe isso dentro da própria mente. Mente para si mesmo. Para justificar a própria falta de comprometimento. Trabalhar duro durante anos. Enfrentar obstáculos. E conseguir liberdade e reconhecimento. Não é sorte. É ação. É a reação. Para de acreditar na sorte. Esquece essa história de sorte. E comece a acreditar no teu trabalho. Comece a entender. Que os resultados vêm das suas escolhas. As suas decisões. Das suas atitudes. E das suas ações. Acorde todo dia para vencer. Para fazer o que precisa ser feito. E dia a dia. Você vai construindo o seu futuro. O seu caminho. Dia a dia. Você vai vencendo. Acorde todos os dias. Para vencer. E aí Amém. Amém.